Fala nação alvinegra de Parque São Jorge, o Corinthians empatou com o Grêmio 4x4 um jogo que teve um placar inesperado, mas muitas explicações, talvez o Vanderlei dê explicações sobre essa partida efetivamente, vamos fazer o react da coletiva dele, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, ativar a notificação porque tem muito mais por aí, mais vídeos logo logo e é isso, vamos lá falar, vamos ver o Vanderlei do Chimbol, o que ele vai falar Vanderlei, boa noite você já falou lá atrás que quando você chegou no Corinthians e viu o primeiro jogo contra o Del Valle você percebeu que você tinha que armar esse Corinthians de trás para frente começar pela defesa para organizar esse time de novo quando a gente vê um jogo como o de hoje, a gente vê o Corinthians com muita potência ofensiva criando muito, com muitos jogadores habilidosos do meio para frente e cometendo alguns erros defensivamente diante disso, vem aí Botafogo sexta-feira, vem Fortaleza semana que vem você acha que chegou a hora do Corinthians tentar jogar de maneira mais ofensiva mais protagonista do que foi, por exemplo, em jogos de mata-mata recentes aí de Copa do Brasil e Sul-Americano? Primeiro que temos que salientar que foi um grande jogo que as duas equipes buscaram ganhar em momento algum as equipes tiveram a preocupação de só se defender em busca do resultado e só transição ofensiva ou contra-ataque não, foi um jogo de 5 contra 5 praticamente ou 4 contra 4 e transição o tempo todinho, vertical o tempo todinho e então isso foi um jogo que nós gostamos do futebol brasileiro agora isso vai acontecer assim de nós tínhamos um time que era mais reativo e aí agora nós botamos um time mais proativo jogando mais em transição e no campo do adversário você jogando mais proativo você vai ter uma equipe mais vulnerável quando você pega uma equipe que é terceira colocada no campeonato que tem bons jogadores, você vai estar vulnerável, você vai tomar gol o importante é que nós tomamos dois gols, viramos para três no primeiro tempo tomou outra virada e conseguimos reagir e tivemos essa possibilidade ainda e eles também tiveram então foi um jogo muito aberto claro que eu não gostaria que acontecesse se eu gostaria de quatro gols e não tomar nenhum é o que nós teremos mas infelizmente eles têm qualidade também é um time difícil de ser marcado pela qualidade deles agora se nós tivermos que buscar alguma coisa dentro de competição nós temos que tentar botar a equipe, principalmente jogando em casa mais para cima do adversário e vai se ficar vulnerável mas vai ser mais em cima do adversário, mais jogando a única coisa que nós temos que ter um pouco de cuidado é que nós temos um meio campo de toque de bola e se nós entrarmos para a intensidade nós pegamos prejuízo aquela de só dar intensidade, intensidade nós temos que mastigar a bola, jogar um pouco mais de futebol fazer a bola girar para a direita, virar para a esquerda encontrar o momento certo foi como sair o quarto gol vai para lá, vem para cá daqui a pouco chega um jogador de lá de campo ele vai dar o drible, vai fazer a jogada então é isso aí que nós eu acho que precisamos fazer até porque nosso time tem essa qualidade Manderlei, boa noite hoje chamou muito a atenção a reação da equipe do Corinthians em pouco tempo um placar adverso de 2 a 0 teve a reação mas outro ponto que também chamou a atenção é tomar 4 gols em casa eu vou trazer alguns números na temporada são 59 gols sofridos em 56 jogos são 20 gols sofridos no campeonato brasileiro em 22 jogos qual é o problema que você já identificou nesse plano tático defensivo para o Corinthians levar tantos gols em poucos jogos? cara, antigamente vocês falavam que era defesa que era só os nossos zagueiros e gol você toma como equipe e hoje é assim eu não quero falar no campeonato porque hoje eu vou falar do que nós da proposta de nós ficarmos realmente mais vulneráveis em função de buscar o resultado buscar o gol e precisamos fazer isso nós estamos numa reta de final de competição por exemplo, agora não tem mais um jogo em casa ou um jogo fora um jogo fora ou um jogo em casa agora é 14, 15, 13, 12, 11, 10 e nós temos que ganhar para ganhar nós temos que expor um pouco mais a equipe nós vamos sofrer acho que aí nós temos que contar com esse equilíbrio de tocar bola a nossa marcação não vai ser marcação de intensidade a nossa marcação vai ser uma marcação com a posse de bola se nós passarmos a ter posse de bola nós vamos diminuir se 60 contra 40 65 contra 35 nós vamos ter 65 nós vamos ter 35 só para poder marcar então é isso que a gente tem que começar a fazer com os jogadores que nós temos de qualidade no meio campo Luchá, boa noite Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes você é um cara experiente, multicampeão conhece bem esse ambiente do Corinthians e sabe que raramente o torcedor vai a alguém que faz parte do clube hoje na escalação ouvi muita gente te vaiando uma boa parte da torcida te vaiando com a sua experiência isso de alguma forma te preocupa? eu não vi Pedro nem estava dentro do jogo eu não percebi então não dá para eu te responder isso aí eu já fui vaiado algumas vezes chamado de burro até porque meu nome é Luxemburgo trocar o G pelo R fica Luxemburgo então fica muito fácil então isso eu não vi não escutei isso aí então não vou comentar uma coisa que eu não percebi desculpa o jornalista percebeu você devia ter comentado por isso que o torcedor que veio nessa temporada nunca tinha visto tomar 4 gols no estádio foi a primeira vez que tomou 4 gols tinha sido uma vez 5 do Flamengo mas foi com a pandemia sem ninguém no estádio como que você recebe uma estatística como essa pela primeira vez tomar 4 gols diante do seu torcedor e a equipe em si chega a 5 jogos sem vitória isso é um estádio que te preocupa ou você está fazendo mais jogo a jogo e o fato de chegar a 5 jogos sem vitória para você está tudo certo enfim a sua preocupação é mais individualmente jogo a jogo obrigado assim primeira coisa que nós temos é claro que foi a primeira vez que tomou 4 gols aqui mas também é a primeira vez que tem um jogo 4x4 né então a lembrança que vai ficar o Corinthians tomou 4 gols nunca tomou 4 gols mas a lembrança vai ficar que teve um grande jogo eu queria sair vencedor que nem foi contra o Santos lá na Vila Brasileira Flamengo e Santos 5x4 Flamengo fora de casa imagina um jogo daquele a gente sair hoje com a vitória aqui sabe o que você fala você não lembrava dos 4 gols que nós tomamos ia falar Corinthians teve um grande jogo gol de 5x4 num grande jogo uma partida de futebol excelente eu queria ganhar dessa forma e a outra você não tem a dúvida que eu estou incomodado e se nós não tivermos incomodado de não ganhar nós estamos errados tá certo então nós temos que ganhar nós não vamos entrar em campo para perder ou para empatar nós vamos entrar para ganhar e isso incomoda até porque nós temos que fugir um pouquinho daquilo ali agora nós estamos só a 3 pontos tem um jogo a menos que o Santos mas nós estamos só a 3 pontos nós temos que ganhar principalmente em casa então não tem a dúvida que isso incomoda tem que incomodar a mim tem que incomodar os jogadores também tem que incomodar todo mundo para nós podermos avançar entendeu agora nós temos o seguinte quando nós tomamos 11 jogos também invicto as perguntas também eram pô nós estamos há tanto tempo invicto agora como é que faz tudo isso faz parte de um contexto a cada rodada a cada momento as perguntas vêm de acordo com aquele momento que está existindo então está incomodando tem que incomodar nós temos que sair quando a gente não dava conseguindo ganhar e nós vemos um jogo contra o Atlético ali nós temos uma virada então tudo isso incomoda nós temos que melhorar não tenho dúvida nenhuma Luiz aqui quando você usa o termo incômodo o senhor está insatisfeito com o trabalho? o incômodo que nós temos teve jogos que nós jogamos por exemplo o empate contra o Inter incomodou bastante nós empatados no finalzinho o jogo contra o Fortaleza com toda a intensidade do Fortaleza nós conseguimos controlar o jogo e o Fortaleza faz um jogo com dois gols com falhas praticamente nossas e isso incomoda o jogo contra o Goiás aqui então essas coisas vão incomodando e você vai largando o ponto contra o Flamengo nós fizemos um grande jogo e aí de repente fica um resultado negativo e isso vai incomodando e a posição se eu falar aqui para vocês agora que não está tudo bem no Corinthians está tudo legal se eu falar esse cara está maluco nós não conseguimos já ganhar e nós temos que avançar na competição então tem que incomodar se eu não estiver incomodado eu tenho que largar de ser técnico de futebol eu tenho que viver essa coisa intensamente Oi Luxemburgo aqui Bruno Cassuzzi do GE você fala em vários momentos que não quer individualizar e que a equipe sofre gols não é um jogador em específico mas eu queria falar de um setor não de um jogador específico o setor do lado esquerdo da defesa foi por ali que o Corinthians levou os dois gols contra o Fortaleza e hoje a gente viu o Grêmio bastante atuante por ali três gols saíram no setor o segundo gol ainda uma bola cruzada da direita que resulta no gol do lado esquerdo de alguma forma isso te preocupa e você pensa em alternativas em soluções para isso? Sim a gente sabe que tem acontecido isso aí e nós temos que procurar fazer com que a equipe pare de sofrer eu vou lembrar quanto o Atlético lá atrás também no Atlético Mineiro dois gols que saíram mais pelo lado do campo que chegam na área mas a gente tem que corrigir tem que tentar corrigir é uma situação que acontece com a gente desde que eu cheguei aqui a gente tem uma fragilidade no sentido de marcação quando eles fazem jogo dois contra um três contra dois do lado do campo a gente tem um pouco de dificuldade se você falar nós já tentamos fazer isso algumas vezes quando a gente faz a proposta de jogar com três zagueiros para poder marcar um pouco mais de lado de campo então é uma coisa que de repente a gente pode pensar Boa noite do Xemburgo Guilherme Moraes aqui da Central do Timão Xemburgo queria que você comentasse sobre a questão tanto do começo do primeiro tempo começo do segundo tempo a desatenção que o Corinthians teve tomou dois gols em cada tempo e aí acabou se prejudicando para ter que correr atrás do placar e aí sim tentar que nem no segundo tempo conseguir o seu empate cara foi desatenção não acho que foi assim um pouco de de fragilidade na marcação deixar eles tocando a bola vai deixar um time de qualidade tocar a bola e eles vão na cara do gol foi o que aconteceu ficamos assistindo eles tocar a bola vai, vai, vai consegue chegar e viramos o jogo quando chegamos no segundo tempo que eu falei no intervalo vamos marcar ser mais compactos mais firme na marcação mais pé próximo e eles tocaram a bola e conseguiram virar entendeu aí nós conseguimos reagir claro que é ruim você tem que sair atrás correr atrás mas aí se você pegar a reação do time ela foi uma coisa boa boa noite Alexandre Brugo Henrique Filhote Alexandre Brugo aproveitando um gancho de uma pergunta anterior ali do Bruno ele fala do lado esquerdo defensivo mas a torcida vem perguntando muito sobre o lado esquerdo ofensivo hoje você opta novamente pelo Pedro no lugar do Wesley e quando o Wesley entra acaba indo muito bem conseguindo uma assistência o torcedor pede uma explicação em relação o porquê da entrada do Pedro e não do Wesley nesses últimos dois jogos mas aí quando eu voltei lá atrás o Wesley me pediram porque o Wesley não foi bem aí tinha que fazer uma troca também cara essa coisa é muito natural isso aí entendeu a gente que está aqui dentro sabe o que nós estamos fazendo no dia a dia o que está acontecendo né mas aí você vai ver essa coisa da da juventude do jovem ele alterna e o Wesley realmente entrou no jogo mas teve alguns lances que a jogada dele foi boa mas teve alguns lances que ele poderia tocar e receber de uma outra maneira para tomar uma decisão melhor mas ele é jovem ele vai as tomadas de decisão elas são equivocadas cara tanto de um como de outro a gente tem que fazer um refezamento para não ir queimando porque se o Wesley começar a jogar mal joga mal joga mal vai aí o Pedro lá atrás entrou contra a Fortaleza ele não foi bem tomou uma pancada aí eu falei se eu botar um garoto 18 anos 17, 18 anos que ele tinha e repetir mal mal, mal, mal daqui a pouco vai por exemplo eu dei um descanso hoje no Luan porque foi contra o Palmeiras e contra o Goiás duas bolas que ele perdeu ele não pode ficar marcado pelas bolas que ele perdeu tem que ficar marcado pela qualidade de jogar futebol então eu tenho que preservar o cara que é jovem o cara está 3 anos sem jogar o L é um jogador jovem aí se ele errar errar, 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 errar vai ficar a característica que ele errou então eu tenho que tem que aguentar ele porque eles são jovens não são jogadores que estão prontos eles tem qualidade por exemplo o Moscardo é um excelente jogador dos melhores que eu vi nos últimos tempos mas ele vai fazer isso cara aí eu tenho que ter a tranquilidade para poder tirar para voltar com o jogador e isso é um processo agora você imagina eu ter que fazer isso tudo dentro de uma competição como é o Campeonato Brasileiro é duro cara aí vem porrada para cima da gente cara o tempo todo vem porrada vem porrada por que se tira fulano por que você bota ciclano por que você botou e tirou aquele por que eu tenho que ter essa preocupação de não queimar o jogador que é o ativo do clube são jogadores que tem potencial de serem vendidos para fora do Brasil uma grana boa então eu tenho que ter essa preocupação porque se eu sou a gente tem muita experiência Corinthians né toma um gol aqui com o erro de um jogador e o Corinthians fica aí numa confusão danada sai vai ficar marcado para sempre cara eu tenho que ter essa preocupação quando o jogador erra dar moral para ele mas peraí se ele continuar errando aqui peraí vai complicar então eu tenho que tirar colocar um outro você acha que eu não queria ter um time totalmente se eu for discutir isso com vocês aqui agora a gente vai perder bastante tempo se vocês pegarem a nível de meio campo para a gente encontrar um meio campo chegar no Moscardo eu encontrei o Paulinho o Paulinho machucou aí vem o Fulano aí vem o Rony vai não sei quem vai não sei quem você vê quantas experiências vai ali até nós temos essa obrigação de ir buscando acertar cara né para mim para mim de tudo que aconteceu foi legal encontrar o Moscardo tá certo mas para mim de tudo que aconteceu foi a perda do Paulinho porque foi um cara que eu consegui trazer de meia mais ofensivo para volante com uma estatura boa com uma condição física privilegiada que ocupou os espaços ali que tem que ocupar com roubada de bola para começar o jogo essa para mim foi a grande perda que nós tivemos para poder sustentar meio campo você vai sustentar meio campo tem que ter o cara que se posiciona ali que dá aquela todo mundo vê ele ali dentro do campo entendeu aí apareceu o Moscardo então esse é o trabalho que nós estamos fazendo ele é doído o cara a pancada vai vir em cima de mim eu sei que a pancada vai vir em cima de mim mas eu não sou técnico do Luxemburgo sou técnico do Corinthians então é duro cara ser técnico do Corinthians é pesado pra caramba eu sabia que ia ser assim não pensava que ia ser tão assim mas eu sabia que ia ser assim Luxemburgo boa noite Wagner Herói da Rádio Coringão o Matias Roas ele está sendo aquele jogador que dá trabalho para goleiro adversário com os chutes de fora da área mas também está sendo cada vez mais participativo deu o cruzamento para o gol do Gil contra os estudiantes hoje dois cruzamentos que resultaram em gols um do Lucas e um do Yuri depois que ele voltou da contusão é a autoestima dele a autoconfiança que está evoluindo junto com a capacidade técnica para ele ser tão participativo nos lances de gol cara ele é a bola parada dele a bola ele faz cada cada bola agora ele é um jogador que tem muito mais para dar pelo aquilo que nós vimos ele jogar ele está assim ele vinha num jogo muito bom na estreia e melhor tomou aquela pancada contra o Bahia que foi uma pancada no pé que deixou ele fora de sintonia fora de jogo um tempão e jogador tem que jogar cara por exemplo os jogadores tem que saber aqui no Corinthians como é que o Matias gosta de receber uma bola a hora que ele vem para dentro a hora que ele abre a hora que ele pegar aquela bola ali que é uma coisa que a gente treina de ele pegar aquela bola e entrar dois três jogadores que aquela bola é boa dele é pifada tudo isso eles vão encontrar ele vai a tendência dele é evoluir é evoluir entendeu o que eu tenho que resolver é que a gente não pode tomar quatro gols fazer quatro tomar quatro eu tenho que resolver isso aí acho que o Matias vai dar certo ele é um jogador que vai ser muito melhor do que ele tem sido vai ajudar muita gente opa Boa noite Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva você falou que você busca um time que também tenha cadência que mastiga a bola que gire o jogo até pelas características do meio campo que você tem à disposição eu queria saber se por um acaso a utilização do Cantilho que entrou contra o Fortaleza entrou hoje também tem relação com isso por ele ser um jogador que acho que a principal característica dele é o toque de bola é o lançamento a inversão a qualidade técnica você dá mais minutos para o Cantilho tem relação também com essa proposta que você quer implementar mais no time obrigado o Juliano deixou de ser um jogador de meia ofensivo para jogar agora como meia como até como volante porque não adianta que você querer que o Juliano fique lá na frente agora ele vindo de frente que ele tem uma qualidade de bola a bola sai boa ele vai estar de frente se você pegar hoje o gol ele recebe a bola de que? de frente para o gol então é muito mais fácil e ele consegue se posicionar bem e sair tocando a bola nós temos que identificar o time por exemplo eu tenho que entender que eu tenho que aproveitar o Renato que é um grande jogador de futebol então eu tenho que montar a equipe com o Renato para que ele possa fluir bem tá certo? mas eu também não posso ficar tomando gol então eu tenho que arranjar um jeito de poder fazer as coisas acontecerem e é isso que eu tenho tentado há bastante tempo fazer isso aí para poder contar por exemplo o Renato que ele falou nos cinco minutos ali ele deu uma aí eu falei o que aconteceu? não foi cansaço mesmo isso é bom porque a intensidade dele no jogo e até conversei com ele a proposta nossa não é para verticalizar jogo nós não temos a juventude e no meio campo a intensidade para verticalizar jogo nós temos qualidade de meio campo então eu preciso que essa qualidade aflore e que vai chegando no campo adversário jogando adversário para trás com jogo de bola com jogo de bola se a gente for para a intensidade a gente vai ter que ficar correndo atrás dos caras para trás todo mundo perde a bola corre para trás transição oferecer perde a bola e corre para trás e isso vai desgastar um jogador como o Renato quando chegar no 10 minutos segundo tempo ele não consegue jogar mais então eu tenho que mudar isso aí nós temos que mudar e fazer com que flua de uma maneira diferente Xemburgo, boa noite você disse na resposta anterior em uma das respostas anteriores que você não escutou as vaias em relação a você mas agora sabendo que você foi vaiado quando o seu nome foi anunciado na escalação por que você acha que o torcedor te vaiou? porque eu sou o técnico do Corinthians, cara e o Corinthians não está bem então não tem dúvida que vai vir para cima de mim no Brasil hoje no Brasil de sempre é assim, cara não é diferente não quando eu cheguei aqui em 98 para disputar aquele campeonato que nós ganhamos a torcida foi lá em Atibaia é o Corinthians, cara não está ganhando eles vão fazer pressão vão achar um agora se nós ganhamos um, dois, três, quatro sabe como o Vangueta é Luxemburgo então isso aí não não me acontece claro que eu não gostaria que fosse dessa forma tá certo mas no Brasil de hoje no Brasil de hoje o técnico brasileiro tem uma única chance uma única chance ganhar se ele não ganhar está roubado Boa noite Luxemburgo André Martins do UOL a distância do Z4 reduzido para três pontos muda o planejamento para o jogo contra o Botafogo e depois da Sul-Americana? Não, mas no planejamento estava isso aí nós não contávamos de perder contra o Fortaleza até porque o gol que nós tomamos foi nos 49 ou 50 do segundo tempo não sei se foi por aí nós tivemos reação tivemos possibilidade lá e jogamos dentro daquilo que nós conhecemos no Fortaleza e dentro da estratégia do Botafogo esses jogadores vão estar voltando amanhã para a gente ver como é que vai ficar temos recuperação e dentro do planejamento tarde nós entramos não sei ainda mas vamos ver como é que eles vão chegar ao CK deles fazer as avaliações que tem que fazer mas a ideia agora é fazer o time que puder e ir trocando dentro do jogo aquilo que pode ter que trocar ou fazer o inverso eles entrarem no jogo mas é isso que está planejado não vai mudar Boa noite professor a todos que nos acompanharam até a próxima E é isso galerinha está aí o react em relação ao professor o professor Luxemburgo falou do jogo maluco os dois times estavam interessados em vencer interessante eu acho que eu acho que é inédito para o Luxemburgo essa situação os dois times estavam interessados em vencer porque geralmente o outro time estava interessado e o Corinthians não dessa vez na cabeça dele o Corinthians também estava interessado devido aos quatro gols graças a Deus alguém vai ao Luxemburgo porque parece que a torcida ao final do do jogo este jogo específico parecia uma torcida que estava meio incrédula foi quatro gols para cada lado o que a gente vai fazer vai 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 ao Paulo Aldir vai ovacionar esse time parece que é isso que está acontecendo esse time essa torcida do Corinthians está passiva inerte para um time que está chegando próximo da zona do rebaixamento um jogo em casa já empatou com o Palmeiras e tem um jogo contra o Botafogo se não vence ou empata se perde para o Botafogo especificamente há uma grande chance do Santos passar o Corinthians na próxima rodada mas eu quero dizer o seguinte tem que demitir o Luxemburgo ele as perguntas são extremamente lenientes são tranquilas demais para um treinador que está próximo da zona do rebaixamento sem 5 jogos para vencer 14 para encerrar a temporada se temos uma decisão o time não joga bem o time não jogou bem esses 4 gols tomados e até os gols efetuados foram mais em jogadas individuais do que efetivamente de melhoras coletivas não há um trabalho coletivo visualizado no trabalho do time do Luxemburgo então ou o Corinthians demite o Luxemburgo imediatamente ou estaremos próximos pontos da zona do rebaixamento e do descenso da eliminação da sul-americana teria que ter caído hoje já deveria ter caído lá atrás não caiu e o Duílio simplesmente um banana com o presidente absolutamente um presidente fraco não vai demitir o seu comparsa que é o seu escudo que tem a leniencia dos setoristas do Corinthians a maioria deles pelo menos mas mesmo assim o Corinthians empatou está a 3 pontos da zona do rebaixamento e agora aguarda o jogo do Vasco da Gama para saber se efetivamente o Corinthians vai ficar a 3 ou a 4 pontos atrás do Vasco da Gama ali do Santos para a zona do rebaixamento beleza? não se esqueça nossas lives sempre às 22 horas aqui no canal curta esse vídeo compartilhe e vamos para a próxima porque tem Botafogo e Corinthians o Química Arena na sexta-feira outra decisão dentro de casa forte abraço a todos aqui é sangue no olho tapa na orelha